Opa, e aí pessoal, tropa, passando aqui só pra avisar pra vocês que a gente vai tá jogando aqui o camp do BAC, fechou? Passava uma equipe, três quedas, então o melhor ali, que se destacar, seria passar pra jogar a próxima etapa, fechou? Então, se isso até o final, pessoal, pra o YouTube recomendar, que isso é muito importante, tá bom? E tamo junto, brigadão por tudo. É nóis, pessoal. Cai, cai, que eu vou entrar pra dentro da casa, pode cair. Tem três aqui em cima e três embaixo, e um embaixo, tropa. Relaxa, que que é nóis, pai. Tirei habilidade de dois, tropa. Ventei um. Boa, quebrou demais. Mais um comigo? Qualquer coisa, joga pra fora. Boa, Martinho. Caminado, tem outro. Boa, é isso, caralho. O outro caiu embaixo, não deixa correr, não. Casa verde, né? É, ele tinha caído aqui na parte de baixo, marquei por onde, só não sei mais aonde ele tá. Tô em, tô em, meu Deus, deixa eu ir. Deixa eu ver, então se pode pegar o tirolesa, já tô pegando negativo aqui pra não ir nada. Todo mundo em drop? Sim. Opa, cara chegando no pedrão, acho que é um time, acho que não me viu ainda. Não dá cara, não dá cara. Deixa ele vir pro norte. Aham. Vou pegar esse primeiro do tropa, que tá vindo de volta. Vai vir. Relaxa, não. Calma, deixa eu vir, deixa eu vir. No dois. Um, dois. Boa. Já vem, já vem. Boa, fica dentro de trás. Tô indo. Vai escalar no dia de trás e derrubar. Fiz cara. Tirei habilidade. Sobora, sobora, sobora. Não afoba, não afoba. Joga junto. Boa, cara. Boa. Tô gravado onde ele traz. 119 nos trás. 119 nesse aí, tá? É nossa, porra. Vem, 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 vem. Não é Brasília não, tá? Boa. Boa, boa. Tô marcando costas já. Imagina ver. Abre marcação, chama a drop já e abre marcação. Boa. Piazinha, não tem nem. Cara na casa amarela, marquei. 180, 70. Não deixem sair. Derrubei um. Boa, vim. Quebrou no jipe. 120, derrubei dois. Tô gravado. Finalizei. Finalizei tudo. Boa, boa. Vamos puxar pela direita. Puxa pela direita. Só vem, só vem. Tão atirando lá, só amecercendo a gente. Tá, pega a bomba aqui agora. Pega a bomba. Pega a bomba. Alguém ainda tem drone? Vem, eu não. Mac, Mac, só vem, só vem. Eu posso tirar a cor branca já. Vai, boa. Vai, só não tomar na casa amarela. Na direita, a gente já tem dois. Tem a brinha na nossa esquerda já, a casinha amarela. Só vem, só vem, dorme na casa branca. Achou. A casa amarela da direita é trocada. Aham. Bom, boa, troca. Limpa a cara e a marcação. Chega no casa rosa aqui já, embaixo. Casa rosa do ocupador. Eu quero dois, dois. Eu quero dois, dois. Escuta a cara. Eu vou sair da esquerda. Vão, tinta. Escuta a cara, escuta a cara. Eu só quero eu e Ficho olhando Brasília abaixo. E FN e Maco olhando Brasília acima. Fechou. Beleza. LZ, eu tô de baixo olhando. Beleza, vou agar por cima. Deitei o cara na casa amarela. Boa, Luz, queima. Fica alisando aí. Tirou a minha prioridade também. Quebrou, quebrou. Ficho, é mais cara saindo na casa amarela, no 165. Vou gravar com você. Tem um dentro da casa agora. Fechou. Olha pra casa do Paduk que tem cara lá também. Tô, tô olhando pra lá e tô olhando pra lojinha, porque os caras devem tentar salvar qualquer hora. Tô gravado. A casa amarela vai querer sair. A casa amarela tá de carga extra brigando. A casa amarela tá saindo, Fiché. Vai quebrando. Boa, quebrou demais. Tô gravado na rosa, Luz, queim, tão brigando lá. Boa. Peguei direitinho, peguei direitinho. Tem um fora já, Fiché. Já vi. Na parte dentro tem três. Ué, 140 no marcado. 50. Tudo na cerca, Fiché, tudo na cerca. Beleza. Tem escala pra fazer no gelo? Tenho. Amor que estão gravando de mim. Tem escala aqui na esquerda. Boa, quebrou. E esse cara aí também no gelo. Quebrando, quebrando. Não, quebrando lá, velho. Dá a seguir lá. 130 no marcado. 70. Quebrando o meu, Fiché. De novo ali na casa amarela. Boa, vai quebrando, vai quebrando. Relaxa lá, Fiché, tô recuando, tô recuando. Não vale a pena cobrar lá. Fez bobo em mim. Quebra o gelo do marcado, quebra o gelo do marcado. Tem habilidade de três, Fiché. Esses caras aí da casa amarela. Uma habilidade de três, Fiché. Boa. Boa, eu vou matar a Brasília acima. A Brasília acima ainda tem cara. Vou matar. Fechou. Não deixe que os caras subir. Tô gravadona na casa rosa, pode deixar. Tá. Cuidado, quebrando. Tô jogando. Tá lá, tô passando. Tá subindo já, subindo já, tropa nossa esquerda. Vem pra jogo, vem pra jogo, vem pra jogo. Desce aqui já. Pega a info. Escuta a carro comigo. Joga pela esquerda, todo mundo. Só ajuda comigo. Droga o gelo, Fiché. Só vai, só vai. Tô ilando. Só vai. Puxa o gelo, Max. Puxa o gelo. Boa. Vou puxar mais um. Mais um. Mais um. Tem cara aí, diabo. Segura, segura. Valoriza. Puxa. Um só agora. Joga pra casa, joga pra casa, joga pra casa. Aqui tá safe. Aqui tá safe. Matem, mantem, mantem. Zero gelo, Tata. Faz um gelo de segurança aqui pras costas. Tô com zero agora. Zero gelo. Dropei dois gelos aqui no meu pé. Vou pegar vocês. Vou pegar um. Vou pegar um. Problema. E batem cara na pedinha do SE, tá? Só colori. Mete. Mano, vou tacar uma granada aqui em cima, Tata. Só vai, Gato. Cuidado pra não cair. Cuidado das costas também. Cuidado pra não vir encarando o gás, pô. Beleza. Certei ninguém. Os caras estão loucos, a gente tá rodando negativo, Gato. Mas o maior dos caras é... Já vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu vou tapar desse daqui. Só vem, só vem, só vem. Fechou. O cara não tem que pular. Mantei debaixo. Pulei. Então, assim, o cara tá ali fora com a gente. Colabora. É o B1. Não deu, não deu, não deu. Quebramos, tropa. Quebramos, quebramos. Os caras deram boia com até agora cinco quilos. A gente fez top dois por conta. Quatro, nove. Mac, só bola. Porra, mil vezes melhor que eles, tá, Mac? Gabus, Gabus. Ô, ô, deixa sua ficha aí. Marco, junta comigo. Junta comigo. Vamos jogar a represa da direita. Vamos pegar esse cara. Vai jogar a represa, então eu vou pegar agora de todos vocês, pra dar cover melhor. Pode ir. Valeu, velho, velho. Por favor, por favor. Tira todos os repressos, tira todos os repressos. Deixa só uma ficha aí, que depois a gente vai voltar pro mesmo canto. É que não tá certo. Só joga, só joga. Os caras das costas, velho. Eu não sei se eu vou atingir as costas. Tem cara não direito, velho. Muitos caras nas repressas ainda, velho. Tão trocando um, eu acho. Tô vendo, tá trocando com o Klocka. Ainda tem. Tão, 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 só vendo. Você já derrambeu marcado. Boa. Não avisei. Ah, é a sete, mano. Melhor agora é a gente matar eles. Só vem, só vem. Só em coxa. Marca eles aí. O posto aqui tá de boa. Não tem ninguém no skin. Joga pra ficha. Joga pra ficha, velho. Boa. Tô vendo a visão tatuada de vocês. Não tô vendo ninguém. Tá na réve da minha frente. Réve da minha frente aqui por dentro. Fechou. Vida aqui fora comigo. Como é, velho? 2, 2, 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1. Quebrou, quebrou. Tira a habilidade do 2. Só bora, só bora. Joga dentro, joga dentro, joga dentro. Joga dentro. Finalizar kill. Boa, quebrado. Metei o solo. Boa. Boa. Cuidado, clock. Se pá tem cara, clock. Matei, matei, pô. Boa. Clock eu acho. Acho que é clock. Só um, só um. Bora, bora. Pega kill, pô. Boa. Boa, pô. Sem gelo. Tá com o lado. Tá vendo? Boa. 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 Boa, pô. Caralho. Minha triste, minha triste, minha triste. Vem lá. Vai tomar isso, pô. Caralho, pô. Boa, caralho. 3, 6, 8 kill. Tô bem. Tá tendo trocação. Não dá escape. Tô bem. Opa. Quer dizer, tem cara comigo. Tô silenciado, inclusive. Toma cuidado, que eu não sei onde ele tava. Tô jogando pelas caixas aqui, mano. Dá pra cumpar, dá pra cumpar. Já vi eles aí, embaixo da gente. Boa. Beleza. Marquei eles aí. A gente tá aqui. A7, A7 aqui, A7. Boa. Ah, tá marcado aí. Ele tá na parte de baixo das pedras. Irre fina. Vou subir pra cima. Montei uma visão, mano. Tô botando negativa já. Tô no aralá. Vai encostando aqui e fechando. Só pra você. Descola, Elize. 156, Elize. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebrando. 50. Roubei. Boa. Tá fora, mano. Usando. Então vai você pra aí. Acostando comigo. Cuidando aí. Caraca. Um tiro. Fechou. Quebra o gelo, quebra o gelo. 76, Elize. Derrubei quatro vezes. Boa. Tomou. Marquei esse ali que tem mais cara aqui ainda. Atrai os cara aí que eu vou me esconder pra pegar esse trouxê aí. Ele ainda tem mais. Só bora, só bora. Ele tem um com o dedo. Bora cair com ele. Já tomei dele já. Lástica que já tô jogando. Uskin, vai segurando, irmão. Ela derruba o marcado assim. Boa, fechinho. Muito perto nele. Tô muito miado. Uskin no gelo. Uskin no gelo. Não deu marcado. Tô ouvindo. É três. É três. Fechou. Tô sem gelo agora. É gelo não. Sem gelo. Cala, deixa eu tomar. Pega esse pro fuzil. Pega esse pro fuzil. Vou apagar. Vou chamar a droga pra aqui. Vamos. Vem a praga. Tão ouvindo. Tão ouvindo. Tenta dar uma escondidinha a vocês. Tenta dar uma escondida. Não pode perder esse aí bagulho não. Marquei eles, hein? Socorro. Socorro. Nossa esconda aí, Gacos. Se esconda aí embaixo. Se esconda aí embaixo. Beleza. Marca aí esse lado. Encosta nesse murinho da direita aí, Marquei. Que é que tu... Os caras... Oh, tá vendo? Tá vendo? Nossa. Teu direita já. Não sabe demais, né? Acosta. Caralho. Que é que tu vai não dá porra. Os quadros inteiros comigo. Caramba. Nossa. Sete ainda. Um. Mas os caras deram pouco aqui. Os caras tão com um, dois, cinco quilos. Esse cara aqui não tão com muito. Tão com 10, 12, 14. O cara aqui, ó. Mas foi o nome dos caras. Foi o nome dos caras. Cufa. Cufa. Bastante mil. A mega pegou top 3 agora com 3. Oxi. Não dá pra passar de gol. Sete aqui. Um buia. Mac. Com top 2 e top 3. E aí